E aí Vamos trabalhar com a sessão Nossa caminhada é uma caminhada Vamos lá pessoal Vamos lá Tem os três que estão presos Para apostar Toda Essas mortes Desses jovens E dessas famílias Que ficaram aqui sofrendo Todo ano Nós estamos aqui Neste ano Nós vamos caminhar Fazer o percurso Que foi feito No dia 31 de março de 2005 Quando Aqui na Baixada Fluminense Nós fomos aqui hoje Para dizer que nós Familiares não esquecemos Nós não deixamos cair No esquecimento Mais uma jovem que morre A cada dia aqui Nas comunidades do Rio de Janeiro Todos os dias Nós vivemos isso Todos os dias Aqui na Baixada Nós vivemos isso No estado do Rio de Janeiro Na Baixada Fluminense Principalmente Só nós que perdemos É que sabemos A dor Que é Perder O filho O irmão O marido Hoje nós estamos aqui Para dizer Mais uma vez Aqui O que é O que a gente reivindica é que esse desempenho que a justiça não se empenha e os outros não se empenham aliás, os outros não se empenham estavam em novembro e teve uma paixão de convidência e infelizmente o poder a justiça não se empenha e a justiça não se empenha infelizmente a gente não tem o poder é igual mas todos infelizmente a gente foi morrer 29 vítimas em 2005 para que esse grupo fosse preso e já vinha matando matando, matando, matando como outros grupos que estão aí ainda cometendo de ilustrante como tráfico a vida assim tem que ser matado eu e o William na sua glória eu gostaria de deixar para vocês a mensagem de uma poesia que eu fiz para o Rafael um ano depois da morte dele para meu amado Rafael nosso maior tesouro vale mais do que ouro numa noite sangrenta e de descaso no dia 31 de março caiu indefeso no laço numa violência desmedida roubaram os anos de sua vida lembranças de uma linda infância que se foi os sonhos de um futuro que nunca existiu quem era fosse o trote de 1º de abril mas dura era a realidade se fez mais uma vítima da impunidade nos deixando somente infinita saudade e nessa dor tão intensa se começa uma luta imensa pelas vidas que ficaram e pensa podemos fazer a diferença reagindo contra a indiferença de todo o sistema que há décadas tem o lema aplicando uma sentença sem pena dizendo que ao contrário de viver pobre e negro tem que morrer mas temos a esperança tal qual na criança que no futuro adiante com um povo consciente e atuante mudaremos o rumo dessa história transformando derrota em vitória construiremos um Brasil diferente justo, feliz e decente orgulhosos de seus dirigentes assim valerá a pena vir transformado luta em luta Senhor meu Deus e meu Pai graças te dou neste dia Senhor obrigada Senhor por estar comigo estar com minha família estar com todos nós aqui presentes Senhor agradeço por ter recebido o meu filho em sua glória e o William também Senhor abençoe o meu filho Senhor dê um beijo nele por mim no seu coração e diga a ele que eu nunca vou esquecê-lo e nunca vou esquecer o que aconteceu aqui a promessa está sendo cumprida e vai ser cumprida até o final dos meus dias agradeço a ti Senhor em nome de Jesus amém aigra aigra Lutar por segurança, lutar por justiça, a saudade é muito grande, essas famílias Há 10 anos vem sofrendo pela perda de seus entes queridos, dessa violência da chacina, foi assassinada Aqui morreu Sandro e outro rapaz chamado Luiz Nascimento Que tenha recebido seus filhos com a sua glória do Pai, amedeço e peço que o Tua graça seus filhos Senhor E um beijo no Pai, amedeço e peço que conselho o coração dessa mãe Senhor, conselho o coração da Luiz Nascimento e de ela refrigério que só Tu podes dar Em nome de Jesus, tu me diz O dia cresce cada vez mais e que a cada dia despedaça mais uma família, traz tristeza mais uma família E a gente tem que mudar realmente essa história Entendeu? Nós temos que sair de nossas casas, vir pra rua mesmo Porque há 10 anos foi essas pessoas, eu tenho certeza absoluta que nesses 10 anos Com certeza foi os parentes de muita das gente que estão só olhando, nós passamos aqui na rua Então nós temos que vir gente, temos que largar tudo e estar acompanhando Que se ainda não foi de vocês, com certeza absoluta da forma que está Pode vir, Paulo Então assim gente, é um sofrimento muito grande Porque perder um filho, perder um ente querido é muito feliz E no estado do Rio de Janeiro Mais uma vez estamos aqui Para relembrar o dia 31 de março de 2005 Onde 29 vítimas morreram Vítimas de uma chacina Uma noite do clima, um clima de março 29 famílias ficaram despedaçadas Ficaram Traumatizadas Por conta das 29 mortes que aconteceram nesse dia Hoje nós estamos aqui Para relembrar e homenagear As vítimas dessa chacina Mas principalmente para protestar Contra esta violência que continua aqui na bachada A quem? Que faleceu aqui nesse lugar Homenagear essas vítimas que faleceram aqui Eu gostaria que já que a gente não tem Um tamborne ou bumbo, né? Eu gostaria que cada vez que eu falasse o nome A gente desse uma palma Quênia Modesto Dias Sandro Moura Vieira Bruno da Silva Souza Calupe Florino Ferreira Calupe Florino Ferreira Calupe Florino Ferreira João da Costa Magalhães Jonas de Lima Silva José Augusto Pereira da Silva José Gomes de Oliveira Leonardo Felipe da Silva Leonardo da Silva Moreira Luiz Jonas Barbosa Rodrigues Luiz Henrique da Silva Manoel Domingos Lima Pereira Marcelo Júlio do Nascimento Márcio Joaquim Martins Marco Aurelio Alves Marcos Feliz Cipriano Apoel Silvacolto Renata Zevedo dos Santos Robson Albino Wagner Oliveira e William Pereira dos Santos Agradecemos a Deus O recebimento Dessas almas Desses espíritos Dessas pessoas Em sua glória Obrigada Senhor Por ter recebido A cada uma dessas vítimas Contigo Senhor Te agradeço nesse momento Por mim Por todas essas famílias Que tragam consolo A esses corações Que dêem o refrigério Que só tu pode dar Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Seis Amém 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 E aí